É importante cuidar do meio ambiente e fazer uso racional de futebol e escutado. Manoel, fala-se, vem conversar com o Manoel. Eu te digo, Manoel. O Manoel, vai dizer, não vou contar. Só porque significa, Manoel. Manoel é de beber água, por isso Manoel, digo Manoel. Eu digo Manoel, a Manoel é de dar o Manoel. Oi, Manoel. O Manoel, muito boa tarde, muito bem-vindo. Como ele está? Muito boa tarde, muito obrigado, estou muito bem. Espero que vocês que estão aí em casa também estejam muito bem. Estou muito agradecido pelo convite. Obrigado, nós é que estamos agradecendo por estar aqui. Então, tio Manoel, o que é que nos traz o dia de hoje? Bem, hoje eu estou aqui nos nossos sanitários. Ok. Que, como vocês devem saber, há muito poucas pessoas ainda em Moçambique que têm acesso a uma via, uma via mesmo, para uma casa de banho. Por quê? E justamente quando os dois pensam em ter uma casa de banho, pensam nos custos da pequena casa de banho, que é muito caro. Construir a casa de banho, usar a descarga na casa de banho e o próprio esvazamento sanitário que está muito caro. Então, nós temos essa solução, que é integrada. Ela é uma pia que, além de ser feita direto, portanto, vive para sempre, tem 30kg. 30kg! Tem só 30kg. Ela vive para sempre, é muito resistente e usa só um copo de água para fazer a descarga. Imagina. Por causa da graça aérea de descarga direta, como vocês podem ver, como vocês podem ver aqui, ela é um copo que vai diretamente para a fossa. Ok. Então, quando é assim, você não precisa de gastar um bando de água, dois bados de água, dois bados de água, dois bados de água, não. Até mais! É, às vezes a gente usa vai ter muita água. Então, você não gasta bem. Exatamente. Aqui, com um copo de água, apenas, um bado de descarga, tem que ter tudo. Então, é uma solução ecológica. As pessoas que não têm acesso ao mundo, é uma solução. Essa é a solução. O terreno está disponível no mercado por apenas por 200.000 pessoas. 200.000 pessoas. São isso. São isso. Muito bom e muito barato. Agora, para quem quer adquirir, porque quero acreditar, e quem está lá em casa, após ter visto esta informação, está muito, mesmo, muito alegre e está muito interessado. Contate, vai dar. Bom, para quem quiser adquirir uma guia fantástica, é só entrar no Google e escrever S-U-S-A-M-A-T-I. Portanto, é SUSAMATI. Por quê? Lá no Google tem nossos contactos, tem nosso website, pode encontrar toda a informação que é uma forma mais fácil daqueles. E muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado, mesmo, por trazer algo de extrema importância. E, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui ou queira acrescentar alguma coisa que não tenha lhe perguntado. Bom, queria só dizer que nós agora vamos começar a fazer uma PMI do País, para conhecer as pessoas que realmente têm acesso, mas que também não têm acesso. Vamos lançar campanhas para que pessoas que têm vontade de doar uma casa de banho para uma pessoa que não têm, possam o fazer. E vamos lançar essa campanha a meados de Setembro, então fiquem atentos. Porque, porque, porque!